O que é isso? Eu vou tentar acreditar nisso. Olha o duro, dizes-te. Mas eu não estou a falar contigo, estou a falar com o Xixi. Ninguém está a falar contigo, a gente quer matar-te. Bem, eu já não voltei. Outra, outra se leva. Ei, caralho! Olha o rei aqui, ok? Não, mano. Estou, 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 estendido em todos.